Bom, eu estou muito feliz, é uma alegria imensa poder estar aqui em Cuba, em Havana. É um momento muito especial, porque saiu do meu imaginário e se concretizou, né? E perceber também que a gente tem muitas coisas parecidas, culturais, até na culinária, então é uma experiência muito bonita e também poder ver que esses laços sejam retomados e que são países que podem trocar muitas coisas. Então é um momento bastante especial que a gente está vivendo e também dessa diversidade de autores, de escritas, de literatura. Acredito que é um grande momento, assim, tanto de Cuba quanto do Brasil. Eu acho que o que a literatura faz é justamente conseguir unir aquilo que parece diferente, aquilo que parece que é estrangeiro e fazer com que a gente perceba que há muitas coisas em comum. E eu acho que essa construção que a literatura faz é importante para que a gente se perceba humanos, para que a gente se perceba como pessoas. Então, o que eu vejo é que, desse grande encontro, a gente tem justamente isso, perceber que somos muito parecidos. O que é a gente se vê que... Ok. Ok. You. E aí Use sua compreensão.